Vamos começar, o nosso tema primavera, tempo de flores, tempo de alegria, tempo de vida nova, tudo floresce, tudo se ilumina, estou aqui em frente à minha janela, o sol começou a brilhar, apesar das nuvens, as nuvens estarem cinzentas, o dia está maravilhoso. Na primavera, as nuvens realmente ficam carregadas, porque são elas que hidratam a terra, para que a semente brote, e logo que a semente brota, vem toda essa maravilha que a gente vê por aí, flores de todas as cores, folhas super verdinhas, as árvores frutíferas estão também florescendo e dando seus frutos, os bichinhos típicos também da primavera estão por aí. E vocês, né, vão modelar, hoje nós vamos modelar flores e bichinhos que aparecem nessa época de primavera. Quem não sabe a massinha pode desenhar e vamos montar flores diferentes. Estou vendo a Karen, está fazendo lá os pestilos da florzinha dela, vamos ver quem mais eu vou ver daqui. Ah, Yasmin, colorindo as flores de vermelho. O rosa. Fala para nós, o que é? Vai, né? Isso eu quero para regar a planta. Ah, um regador, que ótimo! Um sapo. Olha, o sapo está comendo um inseto. Ótimo! O que mais? Tem uma outra figura aí. Mãe! Essa é outra figura, essa terceira. Abelha e beija-flor. Abelha e beija-flor. Ah, o beija-flor, olha o bico do beija-flor, ficou perfeito. Parabéns, Rian. E a Karen, mostra para nós. Não, não sei. Nessa passagem. É isso, ó. O Fernando de desenhar o Derva, fazer os pontinhos. Ah, ótimo! E a Janaína? A Janaína e o Matheus. Vamos ver o da Janaína. E do Matheus. Estou desenhando. Ah, está desenhando. Mas alguém aí terminou? Olhem as flores. Mas o importante é que nós possamos sentir a primavera como algo muito importante na nossa vida, que é cheio de cores, cheio de vida, que nos anima, principalmente neste momento, né? Pensemos nas flores, as flores que nascem de uma sementinha de nada e elas se transformam às vezes em grandes árvores. E a grande mensagem da vida é, uma semente pode dar uma árvore, pode dar uma fruta, mas esta árvore vai dar muitas e muitas frutas. Então, nós temos que plantar a semente. Eis o momento de primavera para plantarmos boas coisas, boas ideias, bons sentimentos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou humor, nas escolas, nas ruas, campos com soluções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Eu vou pedir licença para a Glaucia para oferecer essa música para todas as mães, especialmente para as mães, porque essa parte que fala armados de amor e coragem, eu acho que é uma homenagem linda que a Glaucia fez para nós todas, mães, independentes de quais filhos, a gente tem que estar sempre armados de amor e coragem.